Comprar medicamentos sem receita médica tem sido um hábito cada vez mais comum no cotidiano dos consumidores. Mas há também quem tema os riscos e tenha cautela antes de se automedicar. É muito arriscado, porque às vezes o que serve para você não serve para o outro. E se você chega numa farmácia e alguém indica um medicamento, ou mesmo está numa roda de conversa e alguém indica, às vezes você vai tratar uma coisa e prejudicar outro órgão do corpo. Eu acho muito perigoso, porque a gente tem de ir ao médico, falar com o médico, sempre eu vou falar com o médico, quando eu cito alguma coisa, sempre eu procuro o médico, porque a gente tomar remédio sem ser passado para o médico não é certo, né? Eu não gosto de tomar sem receita médica, não, e não aconselho. É muito risco, porque às vezes você toma um remédio errado, aí piora a doença. Já aconteceu muitas vezes na minha família do pessoal tomar remédio de estágia preta, sem atentação médica, e muitas das vezes foi prejudicial para a saúde delas, e algumas, não muitas das vezes, mas algumas das vezes elas já acabaram parando no próprio hospital por conta de se automedicar. Tem muitos problemas que se tomam são parecidos. Às vezes você pensa que é uma coisa, e às vezes é outra, e você tomando, você se prejudica muito mais do que você ir numa consulta ou num especialista. Os dados do Conselho Federal de Farmácia revelam que 77% dos brasileiros fazem uso de medicamentos sem prescrição médica. Este farmacêutico avalia os riscos da automedicação. Essa prática incorre em vários riscos para a saúde do indivíduo, que vão desde, primeiro, postergar o diagnóstico de uma doença grave. Então a pessoa sente um determinado sinal, um determinado sintoma, e procura ali um recurso rápido na drogaria, na farmácia, e nessa prática ela pode ir postergando, adiando um diagnóstico até de uma doença bem mais séria. É um risco muito iminente, muito presente. Em 2018, os medicamentos mais comuns utilizados na automedicação foram os analgésicos, que aparecem com 48%. Anti-inflamatórios aparecem com 31%. Os relaxantes musculares somam 26%. Os antitérmicos aparecem com 19%. Já os descongestionantes nasais somam 15%. Os espectorantes aparecem com 13%. E os antibióticos representam 10%. Dentre as categorias de medicamentos que as pessoas procuram para se automedicar, os analgésicos, os anti-inflamatórios, são uma categoria que eu diria que estão entre as primeiras categorias mais procuradas. Todo mundo sente uma dor, uma dor de cabeça, uma cólica ou uma dor muscular e recorre ao uso de analgésicos e anti-inflamatórios de fácil acesso. O uso indiscriminado e contínuo de anti-inflamatórios podem acarretar problemas renais para o paciente com o uso continuado.